E aí, Pânico na Band, beleza? Tá eu aqui, Adriano Furacão, o Muralha, invocado e irado com vocês aí, mano. Tô invocado com o poderoso castigo aí, bolinha, que tão com medo de tomar da minha vitamina. Porque sabe que a minha vitamina é aterrorizante. Covarde não toma. Agora ouvi vocês aí, botando aqueles vídeos aí na internet, com aquelas vitaminas, tomando uns caldinhos aí. Aquilo não é nada pra mim. Me chama aí pro Pânico na Band. Eu quero ir no Pânico na Band e fazer uma vitamina pra ver se vocês se garantem tomar da minha vitamina aqui, ó. Do Muralha. Hã? Se garante, bolinha? Tu se garante? Tu é um covarde, bolinha. Tu não toma da minha vitamina, não. Agora chama o Muralha aqui pra ir no Pânico na Band aí. Pra ver se eu não tomo essa vitaminazinha de vocês. Eu tomo tudo porque eu sou mal. E a terreira, eu toro os covardes no meio, mano. Sem pena. Vai brincando? Poderoso castiga. Vai brincando aí pensando que o Muralha é louco. Louco é vocês, doido. Agora chama o Muralha pra ir no Pânico na Band pra tomar da vitamina e ver se ele não toma. Covarde! Uhra! Tamo junto!